Para você que quer ajudar a manter nossos animais resgatados, saudáveis e felizes, as informações estarão na descrição do vídeo. Pessoal, mais um cachorrinho. Coloquei aqui um paninho bem grossinho para ela. É ela, tá, gente? Raçãozinha, aguinha, paninho bem grossinho ali. Está dentro do nosso banheiro. Todo mundo sabe que a gente põe dentro do banheiro, mas ela já está limpinha. Foi até no pet shop. Por quê? Porque o vizinho pagou e levou, gente. O vizinho que achou lá na rua, tá? Aqui na rua da minha casa mesmo. Achou, levou, só que não pode ficar, né? A moça não pode ficar. Então aí ela veio me pedir ajuda e para tentar doar, ela. No momento estamos chamando de Belinha. Então a gente vai tentar achar um lar para Belinha, gente. Para vocês verem como que está crescendo o abandono de animal, principalmente perto da nossa casa, gente. Depois que o pessoal... É por isso que às vezes a gente não gosta de falar endereço ou algo do tipo. Não pelo animal, gente. Mas porque, infelizmente, já temos muitos animais e não temos mais espaço para acolher. Então a gente deixa dentro do banheiro, como vocês estão vendo. Está dentro do banheiro. Mas é um lugar até que espaçoso, tá? Não fica preso nem nada assim aqui. A gente, durante o dia, leva no solzinho, enfim. Mas até conseguiu um lar. Tirei a bandaninha dela. Ela estava com bandana. Da Barbie, gente. Da Barbie. Não estava aguentando mais ver Barbie. Aí ela estava incomodada. Aí eu tirei. Coloca o nome dela de Barbie. Aí ela está comendo raçãozinha agora. E deixei uma aguinha ali. E um cobertorzinho bem grosso ali para ela. Pessoal, a gente teve que comprar ração de filhote. Porque ela não queria comer a ração pequena. Ela não queria comer a ração grande. Ela estava com dificuldade de comer. Olha lá, filha. Agora ela quer brincar. Aqui, ração. Come lá a ração. Ela só vai comer a hora que ela parar. Come ração, filha. Ela descobriu, filha. Muito. E aí, filha? Você não quer comer ração, não? Não quer comer ração? De quem? Ah, filha, filha, filha. Ah, comer ração, filha. Não quer comer ração? Não. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Pessoal, sobre esse cachorrinho que vocês vão ver agora, eu vou explicar para vocês o que aconteceu. Ela foi abandonada aqui na rua de casa, tá? Aí, uma vizinha resgatou. Só que essa vizinha, ela mora com a mãe. E por questão da mãe ser de idade, enfim, não ia ter como ficar com um cachorro dentro de casa e vários outros motivos. Então, ela veio me pedir ajuda, gente. Se a gente conseguia doar para alguém, né? Até mesmo ficar com o cachorrinho e doar para alguém. Aí, eu falei que ficar, infelizmente, a gente não consegue por conta do tanto de animais que a gente já tem no local, né? Não tem nem mais espaço. Mas que a gente podia tentar doar. Aí, até então, estava com a gente, ficou com a gente um dia, tá? Porque o irmão dessa vizinha se interessou na cachorrinha. Ele falou, se você não conseguir doar, eu fico. Aí, eu não consegui doar. Para a pessoa que eu ia doar, que estava interessada, infelizmente, queria machinho. E o cachorro era fêmea. A cachorrinha resgatada. Então, ela levou no pet shopping, gente. Levou, mandou dar remédio, tá? Deu super total atenção para a cachorrinha. Tirou as pulguinhas que estavam nela. Iria vermifugar também. Então, pessoal, ela ficou um dia aqui com a gente. E aí, depois, a moça veio aqui, né? Ela sabe, ela super entendeu, foi super compreensiva. Sabe que a gente não podia ficar, não tinha condições de ficar com mais animais. Porque fora o que a gente já tem aqui, né? Então, não tinha condições mesmo. Ela foi super compreensiva. Aí, ela veio buscar a cachorrinha. Falou, sim, que iria adotar. E agora, foi para um rapazinho. Agora, eu não sei se é filho dela ou sobrinho. Só sei que é parente dela. Mas aí, ela falou para eu ficar tranquila, que ela ia ficar com a cachorrinha. É gente aqui de perto. A gente conhece gente do bem. Gente que realmente gosta, que cuida. Então, aí, acabou que teve um final feliz para a cachorrinha. Ela foi adotada por eles mesmo. E vai ser super bem cuidada, né? A gente tem certeza disso. E é isso, gente. Ela ficou um dia aqui, né? Hospedada um dia na nossa casa. A gente queria muito poder ficar. Queria. Queria poder muito, né? Ter mais, resgatar mais. Sim, mas no momento, a gente não consegue pela quantidade e espaço também na nossa casa, gente. Então, infelizmente, a gente não consegue. A gente já está com três animais ao total. Então, é isso. Esse é o desfecho da história da cachorrinha. Mas, para vocês verem, gente, que está tendo muito, muito abandono na rua da nossa casa. Muita gente, às vezes, pergunta endereço, gente que a gente não conhece, a gente não gosta muito de passar. Não pelos animais, mas por quê? Pelo abandono. Se começarem a jogar tudo aqui na nossa porta, aonde que a gente vai enfiar tanto animal, gente? A gente não vai saber onde colocar tanto animal, cachorro, gato. Porque o abandono aqui na nossa porta, depois que muita gente soube que a gente era protetor, cresceu muito. Já eu não sei quantos filhotes, tanto de gato quanto de cachorro, que a gente acha aqui por perto. E até mesmo abandonado aqui na nossa porta. Então, esse é o motivo. Infelizmente, as pessoas descobrem e, de madrugada, acaba jogando um cachorrinho, gatinho no nosso portão, na nossa rua. Porque sabe que a gente não vai deixar ali na rua e vai acabar recolhendo. Porque tão pequenininho não tem como ficar nas ruas, entendeu? Então, é complicado.